A hora é essa, peguei uma roupinha aqui da hora aqui, tá ligado, porque eu sou meio louco, é isso aí mano, você é louco mesmo, aliá lá, tá vindo, fica esperto, deixei passar, deixei passar, aí jogou a bombinha lá, joguei, 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 Beleza, beleza, vamos perseguir, beleza, acho que ela passa um trecho aqui, deixa eu ver quantos que tem ali, dois guardas, dois guardas, dois guardas, tá, Pode passar agora, só bora que já clarei o dia, vai aqui mesmo, pode ser, peraí, 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 tem muito cidadão aqui doido, deixa correr um pouco pra frente ali ó, Aí, 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 tá indo pro lugar bom, tá indo pro lugar bom agora, é agora, cola lá, cola lá, cola lá, o bisteiro tá tudo, levanta a mão aí rapaz, passa, vai levantar a mão rapaz, Parado, 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 parado que eu vou atrás. Ih, caramba, tem uma polícia aqui, mano. Bora, 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 bora. Vou pros bequinhos aqui, ó. Beleza, beleza. Devolte pra essa rádio. Livra da polícia aí, mano. Tá no meu túfio, tá no meu túfio. Tô, 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 tô ligado aqui, rapaz. Beleza, beleza. Cola aí, cola aí. Passa por mim aqui. Pra você mostrar o que é esse lugar que você tem aí, pai. A gente não esconder o carro. Eu tenho que sair dessa rua aí, porque é lá pra baixo, tá ligado? Tá. É lá naquele, naquilo onde fica aqui com o arco lá, sabe? Lá tem um mano meu lá aqui, um dia fez um favor pra mim lá, guardou uns cabos meu lá. Caraca, que espico louco é esse? Cuidado que aí em cima é a favela chapadinha, doido. Cuidado que você não consegue ficar com a minha mãe. Vamos voltar aqui, vamos descer aqui. Desce aí que eu tô aqui na esquina, desce aí que eu tô aqui. Aí, aí, aí. Vamos lá. Vai, 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 vai. Cheguei, 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 cheguei. Polícia tá velho do seu, cara? Tá, mano. Vai, bagado. Que merda, cara. Parado, parado. Esse cara aqui é mais cegado. Sai, polvo! Todo mundo ia passar na frente agora. Não dá não, gente. Sai fora. Tá louco, rapaz? Tá, mano. Olá, gente.